Sucesso absoluto, tudo certo, tá tudo em casa Mas você tá maluco? Tô maluco por você, bonita Mas por que uma coisa da sua cabeça de uma vez? Eu amo o meu namorado É possível que você... Que você não senti nada com esse beijo, não é possível, bonita Você não pode me trocar por um qualquer um Mas ele não ama qualquer Ele não é um qualquer, é o homem que eu amo Olha, eu era assim, uma Fabianássica de carteirinha O meu quarto era um santuário seu Mas eu percebi que essa fantasia toda só embalava o meu sonho de ser cantora É o Inácio que eu amo, é ele que é o homem da minha vida É com ele que eu quero acordar, que eu quero dormir, que eu quero rir, que eu quero chorar Tudo só com ele Eu achei bonito que você queria ser reconhecida pelo seu talento musical A minha vontade de ser cantora nasceu comigo Mas a vontade de ter uma família nasceu no dia que eu conheci o Inácio Isso mudou a minha vida Se um dia você... Melhor... Quando você desistir desse... Desse projetinho familiar Me procura Vou estar te esperando Sim Maldito rádio Agora que parecia que eu ia Mudar de vez o curso dessa história Agora que parecia que ia ser Agora não é momento De reprisar canções que são só minhas Maldito rádio não me faça pensar nela Foi por isso que você ficou comigo? Maldito rádio não me faça pensar nela Peraí, peraí, peraí Eu tô louca por você Responde, Rosário Foi por causa desse mané que você se aproximou de mim? Começo fome Mas depois tudo mudou Você mentiu Me escuta Você mentiu Você mentiu pra mim, Rosário Quantas vezes eu não te perguntei Você sempre disse que não era fora desse mané É você que eu quero Se você quiser ir embora agora, tudo bem Eu vou aceitar Só queria que você soubesse que... Que é você que eu amo e nasce paixão Eu sei que eu vou ser feliz com você Você se arrumou, sim? Sempre Aceito Aceito Não é muito soltuda Que eu tenho um homem maravilhoso Que eu tenho certeza que vai fazer muito, muito, muito feliz Não De novo Não quero ouvir Agora Não adianta fugir Inventar uma vida nova De danos de buffet No final Você sempre volta pra mim Sabe por quê? Porque você é meu, Fabián